Estamos de volta ao vivo no programa agora e olha, eu já trago um recadinho bem bacana de um projeto top aqui pra vocês, que é o projeto Voto Ético para Comunidades Indígenas. Gente, é o seguinte, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por meio da Escola Judiciária Eleitoral, vai realizar esse projeto Voto Ético para Comunidades Indígenas com o apoio da Superintendência Regional da Polícia Federal aqui do Amazonas e da Secretaria Municipal de Educação. Também a empresa Samsung. Essa ação inédita e pioneira no âmbito deste regional consiste num projeto educativo de estímulo à cidadania para despertar aos estudantes a consciência cívica, além de fortalecer os princípios éticos e também estimular a participação política consciente, livre e democrática, por meio de palestras educativas, de conscientização sobre a importância do voto, gente, muito importante, das eleições, dos valores éticos e morais, a importância da cidadania como instrumento de transformação social da comunidade em que vive. Olha, os participantes receberão nessa oportunidade ainda um treinamento teórico e prático com a urna eletrônica. O projeto inaugural acontece no dia 13 de maio, já é nesse sábado pela manhã, na comunidade indígena Nova Esperança, localizada no rio Cuieiras, afluente da margem esquerda do Rio Negro, a aproximadamente 80 quilômetros de Manaus. Vão participar cerca de 150 alunos universitários pertencentes a essas, a várias escolas indígenas, né? Ao final, além da entrega dos certificados aos participantes, também será realizado um concurso de desenho com temática voltada para o projeto e seleção de premiação dos três melhores trabalhos. Que bacana, hein? Você não pode perder. Agora, a gente vai de promoção. Opa! Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Você já deixou seu telefone para mim? Eu vou ligar para você agora, ao vivo, e você não vai dizer alô, né? Colônia Terra Nova está com a gente? Alô? Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Agora sim! Ganhou R$100 em compras na Reverso 92. Gente, você está ligadinha no programa agora, né? Ligadinha. Parabéns, ganhou aí a promoção R$100 em compra para você arrasar no Dia das Mães, viu? Parabéns! Quem é que estava com a gente, Ivan? Quem é que estava com a gente na linha agora? A Regina! Regina, parabéns! Feliz Dia das Mães e fica gatona com a sua mãe nesse domingo de Reverso, viu? Muito obrigada pela participação. Hoje nós tivemos as meninas da Reverso aqui, foram maquiadas pela nossa querida Carol Beauty Center. Você viu que elas estavam lindas, hein? A Carol Nascimento sempre participando conosco aqui, a promoção do Dia das Mães. E a gente agradece pela audiência de todos vocês, parabeniza aí a nossa telespectadora que ganhou R$100 em compra na Reverso 92. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por estar com a gente todos os dias. Um feliz Dia das Mães, já domingo. Abraça sua mãe, beija, aproveita que mãe é tudo na vida da gente, né? Muito obrigada! E aí